O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira a data de sua segunda cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que acontecerá em Hanoi, a capital do Vietnã, nos dias 27 e 28 de fevereiro. Trump anunciou em sua conta no Twitter que seus representantes haviam acabado de sair da Coreia do Norte após uma reunião e um acordo sobre local e data para a segunda cúpula. Em outra mensagem, o presidente americano afirmou que, sob a liderança de Kim Jong-un, a Coreia do Norte se tornará uma grande potência econômica. Os detalhes da cúpula anunciada por Trump foram acordados pelo enviado especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, com seu colega Kim Ho-choy, em Pyongyang. Esta será a segunda cúpula entre Kim Jong-un e Trump depois da realizada em junho do ano passado em Singapura, onde concordaram em trabalhar para a desnuclearização da Coreia do Norte em troca da garantia de Washington da continuidade do governo norte-coreano.